Olá, tudo bem? Tô fazendo um acabamentinho aqui numa pintura de um barradinho de falso Richelieu. Então, tô vindo preenchendo todos esses espacinhos aqui, ó, com uns risquinhos, que é imitando o cortezinho, certo? Mas o que eu mais queria mostrar pra vocês é aqui embaixo, eu vejo muita gente com dificuldade justamente aqui nas curvinhas, olha, aqui eu vou colocar umas bolinhas, então, um acre puff, você vem dando a voltinha aqui em cima, repara bem, você tem que vir voltando. Hoje tá ruim de gravar, eu tô segurando o celular aqui, olha só, não adianta você querer seguir reto aqui, tá dando pra ver? E aí, vir dando a volta e descer aqui, vocês tem que fazer essa voltinha de ambos os lados, pois é a dobra do tecido, isso aqui é muito importante, olha aí. Eu não tô seguindo a dobra do tecido? Vamos ver, vamos chegar lá, vamos ver se vocês entendem. Ó, eu não posso tá descendo aqui, eu tenho que dar essa voltinha aqui, estão vendo? Pois é a dobra do tecido, isso aqui é uma coisa muito importante. Vamos lá, mais uma. Então, eu acho que dá dando pra visualizar bem, né? Olha aqui, essa voltinha aqui é muito importante, volto a dizer, né? Então, não descer reto, tá bom? Esse daqui é um trabalhinho de um barradinho, que eu fiz com uma régua também, com essa régua, aquela que eu apresentei ali na feira, né? E... Barrado normal, igual eu comento com os meus que eu faço, né? De sombra e luz, jogo de sombra e luz. Aqui também eu trabalhei com um tom mais claro e fui escurecendo. Acho que tá ficando legal, o que vocês acham, tá? Hoje era só a dica realmente dessas voltinhas aqui, que são importantes, você sempre fazer essa curvinha, tá bom? Beijinho pra vocês, depois eu posto ele pronto.